Crimes reais às meninas assassinadas. Na cidade de Bergman, lá na Inglaterra, exatamente no dia 27 de maio de 1817, uma mulher chamada Mary Asford, de apenas 20 anos, saiu pra dançar com seu companheiro. Porém, ela nunca chegou em casa. E na manhã seguinte, acharam seu corpo. Disseram que ela foi assaltada e assassinada em Argentine Park. Na época, um homem chamado Thornton foi acusado do crime. Mas, por falta de provas, o soltaram. Em 1974, aconteceu o mesmo crime com uma vítima chamada Barbara Forrest. O acontecido foi exatamente 157 anos depois, sob circunstâncias extremamente parecidas. Mas, infelizmente, nenhum dos assassinatos foi resolvido.